Mas o empresário é vítima de bandidos na madrugada de terça para quarta-feira. Essa torneadora no Jardim Rio Claro foi o alvo dos miliantes. Ao todo, um prejuízo de cerca de 25 mil reais foi constatado pela vítima. No escritório do local, tudo foi revirado, entre armários e gavetas. O cofre também foi arrombado. Um monitor de um dos computadores da empresa também foi levado. Nenhum motor de polpa desse barco, que estava trancado a correntes, foi perdoado pelos bandidos. A vítima, que não quer se identificar, conta em qual estado encontrou sua empresa pela manhã. Nós chegamos aí pela parte da manhã cedinha, o funcionário abriu e viu que já tinha alguma coisa diferente. Mas o escritório, nós que abrimos, aí chegamos aí, abrimos o escritório. O meu funcionário, o meu secretário já falou, deve ter arrombado aqui, porque estava tudo... Aí quando eu fui entrando, adentrando adentro, estava armário tudo revirado, cofre. O cofre está da forma como se fosse uma lata de sardinha, todo arrebentado, mexeram, tiraram, levaram dinheiro, cheque, estalando cheque. Outros documentos que a gente nem percebeu ainda, né? E levaram, né? Aí o maior susto é quando a gente começou a dar por falta do notebook. Aí vamos chamar o pessoal da filmagem, que a gente tem a filmagem aqui. O pessoal não... é profissional, né? Porque chegaram e levaram o HD, né? Quer dizer, eliminar a filmagem, né? Aí o menino lembrou que eu tenho uma canoa minha nova aí com motor que eu trouxe do rio. Agora chega o período da piracema, que não pode usar mais. Não, meu motor está com cabo de aço, está parafusado. Mas eles tiveram o capricho de desparafusar, de tirar o cabo de aço, quebrar o cadeado e levar ele junto, né? Então a gente fica impressionante, fica indignado, né? A gente trabalha, paga os impostos certinho, né? E essa bagunça que existe aí, a gente vê na televisão acontecer isso. Agora quando a gente vê na pele da gente, vê o quanto que é difícil, né? Até... eu acho que a população tem que se indignar mesmo e tem que fazer alguma coisa para tomar uma atitude com isso aí. A gente sabe que a polícia tem corrido atrás, tem feito o trabalho dela, mas as leis... Não sei o que faz, né? As leis só favorecem os ricos lá, que roubam à vontade, não vão presos, né? São privilegiados em todas as funções, né? E nós aqui que fazer o quê, né? O que é que se faz, né? Mais ou menos em quanto está avaliado o seu prejuízo? Olha, por alto que nós olhamos, é mais alguma coisa que a gente não deu por conta ainda. Eu acredito que em torno de 25 mil reais, mais ou menos, né? O boletim de ocorrência foi registrado e uma perícia já foi feita no... ...